A maioria é de muito orgulho de a gente poder participar disso, eu vivo como cidadão, que eu estou acreditando, que foi desde o início, que está participando e vivendo a abertura dos sábados vermelhos em outros hospitais e vendo que isso na nossa cidade estava faltando. Então, eu vou preferir descobrir minha frase, minhas palavras, uma frase de São Agostinho, que eu acho muito bonito, que ele coloca que ter fé é acreditar naquilo que você não vê. E a recompensa dessa fé é ver acontecendo aquilo que você acredita. Então, hoje a gente está vendo aquilo que a gente acreditou e assim a gente espera também que o SAMU, que há mais de três anos nós estamos nessa empreitada aí, em breve venha acontecer. Em momento algum nós perdemos a fé por todas as fragilidades, tempestades, turbulências que nós passamos, seja ela em relação à sala vermelha, a implantação desse componente transitalar que é de fundamental importância para a melhoria da saúde da religião. A gente nunca fraquejou, claro, momentos de altos baixos, mas a gente sempre mantendo essa fé e acreditando. E a gente hoje, com a sala vermelha, a gente já tem essa recompensa de ver acontecer aquilo que a gente sempre esperou. Então, parabéns a toda a equipe que se engenhou por isso. A gente, novamente, coloca o SAMU como um parceiro, né? Ele é um parceiro literal da sala vermelha, mas acho muito mais do que ser parceiro literal tem todas essas entrelinhas que foram colocadas aí no entendimento do compromisso, do esforço de cada um, de saber que não são tempos fáceis para lidar com a saúde, para a economia e para o país, mas que, dependendo de cada um de nós, o nosso esforço, a gente consegue superar tudo isso. Então, você vê isso? Muito obrigado.